O CP Online de hoje acompanha o evento Carreiras e Mercado e ao meu lado eu tenho Cristina Bernardes, que é da empresa ProHunter RH e veio aqui hoje para falar sobre o tema de sua palestra foi mercado de trabalho entrando pela porta da frente. Cristina, olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Obrigada pela participação tanto no CP Online quanto no evento Carreiras e Mercado. E eu gostaria que, entrando no mercado de trabalho pela porta da frente, como isso se dá? O que se deve? Quais são os fatores que um recém-formado deve ter? Como entrar no mercado de trabalho pela porta da frente? Carol, a melhor maneira de um estudante que ainda está completando a sua formação acadêmica entrar no mercado pela porta da frente é se preparando, se planejando. Então, ele vai amealhar uma série de atributos, uma série de competências técnicas e também não técnicas, e também não técnicas pessoais que vão possibilitar que ele se diferencie da grande massa de profissionais que, diferente dele, não está preparada. Como isso? Investindo num curso de línguas, que não precisa ser um curso formal, pode ser um curso online, pode ser um curso em fascículos. É importantíssimo. Tendo uma atenção especial à maneira como essa pessoa se expressa, quer dizer, melhorando o português dela. E uma série de outras coisas, dominando planilhas como Excel, importante. A gente acha que só o Word é importante. Não. E tendo toda uma atitude de autoestima boa, de querer sonhar alto para conseguir uma coisa bonita na sua carreira. E também ter a dimensão de que vai haver um lugar ao sol para ele. Então, somando todas essas coisas, tendo um bom currículo, uma boa postura durante um processo de seleção, em que ele ou ela comparece vestida adequadamente, com uma impressão de imagem boa. Então, isso tudo somado vai colaborar para que essa pessoa entre no mercado de trabalho pela porta da frente. e percorra um caminho bonito de profissão. Quando você falou, tem o seu lugar ao sol, porque normalmente, a partir do momento em que a graduação vai encerrando, ou o curso que você está fazendo vai encerrando, vai começando o nervosismo do e agora. Eu vou me formar, então, todo aquele conforto que se tinha, conforto entre aspas, durante os anos de faculdade, durante os anos de curso técnico, vai se encerrando, e aí você vai passar para essa nova etapa. Então, você se prepara, quais são as dicas mesmo para que você consiga driblar esse nervosismo para alcançar o sucesso profissional? Eu acho que tem a ver, de novo, com essa parte do planejamento e da preparação. A gente não deve deixar para se preparar no último ano da faculdade. Você deve começar, não a buscar o emprego, mas você deve, ou o estágio, ou o programa de treinir, mas você deve, bem cedo, logo que você entra, já começar a pensar em se preparar para que você não fique totalmente nessa área de conforto, se inteirando, inclusive, de aspectos que as pessoas dão pouca importância, como se atualizar, se contextualizar, não ser uma pessoa alienada, se ter uma preocupação, inclusive, de cultura geral. Eu até estava, durante a nossa palestra, eu me referi a um site que eu acho muito interessante, que é o História Online, em que você tem pequenos... A gente não tem tempo. Na época da graduação, então, puxa, você não tem tempo mesmo de ler, por exemplo, um livro inteiro sobre um assunto, sobre o Getúlio, um livro inteiro sobre a Croácia, um livro inteiro sobre como foi a trajetória da independência de Angola. Então, como você não tem como fazer isso, você entra nesse site, ele tem excelentes artigos compilados. E tudo isso, quando você for fazer uma entrevista, você vai ter... Como você tem conteúdo, aquilo vai te tranquilizar. Não é um antídoto 100%, porque toda situação de vida que a gente tem, em que haja uma expectativa, você tem uma reação de ansiedade, porque você quer muito aquilo. Então, é natural que haja essa ansiedade, mas, pelo menos, preparado, a pessoa tem uma chance muito melhor de se sair bem naquilo. É como se você fosse para uma Olimpíada. O atleta, que ele vai fazer uma analogia, o atleta não vai começar a se preparar um ano antes da Olimpíada. Vamos dizer que a Olimpíada fosse o mercado de trabalho. Ele vai se preparar lá atrás, três, quatro anos antes, não é isso? Vai começar correndo menos, depois ele vai correr mais, ou vai nadar menos, depois vai nadar mais, mais rápido. Vai criar uma musculatura capaz de colocá-lo em par de igualdade com os adversários dele. Então, é isso. Eu acho que a gente, tendo essa preparação e esse planejamento, a gente vai poder entrar no mercado pela porta da frente. Cristina, neste sentido, qual a importância do networking? Networking é tudo, porque a gente gosta de lidar com gente que a gente conhece. Então, as grandes oportunidades de mercado, elas não estão mais em um jornal que você abre e vê quais são os empregos disponíveis. Não é que você não possa fazer isso. Mas existe um mercado que a gente chama de mercado escondido, que é um mercado que as pessoas que estão trabalhando nessas empresas, elas sabem que vai ter uma vaga ali, elas sabem que vai ter uma oportunidade, e elas podem te falar sobre isso. Então, a sua rede social é fantástica para isso. Os amigos dos seus pais, dos seus tios, dos seus padrinhos, tudo isso são fontes de dicas, de oportunidades de emprego que podem existir. Entendeu? Então, é muito importante. Você vai saber antes, talvez, da grande maioria das pessoas. Então, vale a pena. Cristina, agradeço muito a sua participação. Obrigada por ter vindo aqui ao evento Carreiras e Mercado. E até uma próxima oportunidade. Obrigada, Carol. Boa noite para todos. Foi muito bom estar aqui com vocês. O UCP Online fica por aqui. Até o próximo programa. E até o próximo programa. Uw. E aí E aí E aí E aí E aí E aí